Não existem crianças que não gostam de ouvir histórias. E é claro que para a gente contar histórias para as crianças, é preciso escolher as histórias que sejam interessantes, que sejam curiosas e que tenham a ver com a faixa etária delas. Além disso, colocar a voz de maneiras diferentes, fraquinhas fingindo que somos personagens, é algo muito atraente para elas. Mas há algo que eu vou contar para vocês hoje, que é existem frases para terminar a história, para deixar o final da história também atraente e gostoso. Essas frases feitas foram boladas por contadores de histórias do mundo inteiro para terminar o momento mágico da contação de histórias. Vamos lá? Já dizia Dom Serafim, essa história chegou ao fim. Uhuhu, ohohu, essa história já acabou. Sim, Sarabim, bim, bim, essa história chegou ao fim. Colorim colorado, esse conto está terminado. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra. O leão rugiu, o galo cocorocou. E essa história já acabou. Lá vai a vaca Vitória. Quem quiser, conte outra história. Você viu o gato xadrez? Se quiser, eu conto tudo outra vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma